É lamentável que Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, mesmo com determinação do STF de proibir operação policial em tempos de pandemia, siga no meio de uma crise sanitária, entendendo que o braço armado tem que seguir a todo vapor. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. A gente precisa interromper esse ciclo de morte. O deputado Jordi. Senhor presidente, desde o início dessa pandemia, o que mais nós temos visto por aí são prefeitos, governadores, promovendo lockdown, fechando comércio, falindo em preso, desempregando pessoas, mas nós temos visto que o setor onde não parou em momento algum foi o setor de tráfico de drogas. O setor em que comete-se diversos crimes além do tráfico de drogas. A gente sabe que nas comunidades, os traficantes, eles violam as pessoas, eles expulsam pessoas que têm relações com pessoas de comunidades de facções diferentes. E aí, eu ouvi aqui a deputada do PSOL criticando a ação do governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, que tem autorizado de forma acertada que haja operações nas comunidades, porque isso não é somente para garantir a lei e a ordem do cidadão que não mora nas comunidades, mas também aqueles que moram dentro das comunidades, que são a maioria. cidadão de bem da comunidade, ele necessita e clama pela presença do Estado, a presença da polícia para garantir a sua própria integridade. Aí, ela fala a respeito da decisão do STF, mas uma interferência indevida que o Supremo Tribunal Federal cometeu contra o Estado. porque, ao passo que ele determinou que não poderia ter operações nas comunidades do Rio de Janeiro, o ministro Fachin fez com que o tráfico avançasse de uma maneira que abriram até novos complexos, como o complexo de Israel, fez com que o tráfico de drogas avançasse de forma avassaladora no Estado do Rio de Janeiro. Por isso, o governador Cláudio Castro fez de forma acertada manter essas operações, tem o nosso apoio, tem o apoio da população de bem do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado.